Amazone Mas esta na localização que eu penso Não vais gostar de lá Eu já me enganei a redonda É aqui É aqui vida Vamos ver se o encontramos Os folgares Os imóveis Muito obrigado a todos que têm seguido Porque eu tenho me predicado sempre os caras Para oferecendo mais jogos Porque eu digo que bons jogos Os imóveis 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 1 Adam13, vamos em pursuit de 411, o subjecto está em estalado para o Silvio Cano. 1 Adam13, se dando um caralho. Se dando um caralho, mano. Se dando um caralho, mano. Se dando um caralho, mano. Nelsão está em reporte, por favor responde. Sai daí eu, mano. Sai daí. Onde é que é? 1 Adam13, por favor, providora de um local de update. Não sei como é que 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 é o Caralho. Oh, eu estou ficando em uma parada. Vamos apitar. Sai daqui, mano, caralho. Sai, caralho. Sai, caralho. Aos 130. Mas tu faz drive. Vou ficar sem a porta. Vamos ver se conseguimos fugir da filha da minha puta. Oh! Vou para baixo. Não vou nada. Foda-se, vai daí, mano. Não vou nada a ver, mano. Eu vou, eu vou, eu vou. Foda-se. Foda-se, foda-se. Puxa-se. Eu tenho enganado Eu tenho enganado Acho que vai dar, acho que vou conseguir fazer isso na primeira A lembrada Eu tenho enganado Eu tenho enganado Eu te foste quebrando Foda-se 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 Tô fodido Foda-se Foda-se Svigoran Plimente Foda-se Foda-se O que é isso? 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 Aaaaah! Não consegui! F***, cara! F***, cara! O que é isso? Paralhães e afirmam! So close, so close. Let's go. Fuck. Fuckers. Fuck you, man. Fuck you, man. This is Adam 35. We've lost the line of sight. All year's visual on subject has been lost. Last scene going southbound through Liberty Desert. I'm not going to be able to see him. I'm not going to be able to see him. I'm not going to be able to see him. I'm not going to be able to see him. I'm not going to be able to see him. I'm just going to be able to see him. I'm not going to be able to see him. You got yourself a Volvo Amazon P130 I see. Vai bem Máquina 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 O que é isso? 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 O que é isso?